Ei, teu telefone vai tocar com a melhor notícia da sua vida e uma grande vitória vai chegar, vai se realizar. Eu quero profetizar as portas se abrindo, você dando a volta por cima e você recebendo aquilo que você há muito tempo estava pedindo, buscando. A reviravolta, ela vai ser completa, a reviravolta, ela vai ser grandiosa. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que pede, recebe, que busca, encontra, aleluia, o que bate, a porta se abre. E vai se abrir uma porta muito grandiosa para a sua vida. E eu quero profetizar em nome de Jesus, Deus vai usar o teu telefone, Deus vai usar esse celular para te honrar, para te abençoar. E você vai receber uma notícia de vitória que vai mudar totalmente a tua vida, a tua história. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que muda. O nosso Deus, ele é um Deus que transforma. E papai vai transformar o choro em alegria. E você vai viver uma grande felicidade na tua vida, na tua história. Não existe causas, irmão, perdidas para o nosso Deus. O nosso Deus, ele faz por completo, ele surpreende, ele vai restituir áreas da sua vida, página da tua história vai ser virada. E você vai voltar a ser feliz. Uma vez você estava triste, mas você vai voltar a ser feliz e você vai voltar a conquistar. E o que estava impossível, aleluia, diante de você. Deus está falando assim, eu torno possível. Eu faço acontecer. E Deus está escrevendo uma nova página de vitória para a tua vida. Eu quero profetizar que toda a zamarra, todo o julgo, aleluia, que o inimigo tentou colocar na tua vida, nas tuas costas, está sendo saindo e está sendo anulado pelo poder que há no sangue em nome de Jesus. Aleluia, e você vai cantar o hino da vitória. Você vai prosperar, você vai progredir e você vai ver Deus criando, aleluia, situações para te honrar e situações para te abençoar. Assim como Deus, ele arrancou Mephibossete da terra dos humilhados. Deus vai te arrancar da terra dos humilhados, da terra dos esquecidos. Deus, ele vai mudar a tua história e o Senhor vai fazer por você o que o homem não pode fazer. Porque tem algo, irmão, na nossas vidas que somente a mão de Deus pode chegar, sabe? Somente Deus pode restaurar, a mão de Deus pode tocar para abençoar, para curar, para nos tirar, sabe? Debaixo e colocar por cima. E papai vai te colocar por cabeça. Você vai liderar e você vai ver a mão do Todo-Poderoso Deus te honrando, te transformando. e Deus curando as feridas da alma. Porque eu vejo uma ferida precisando ser cicatrizada. Eu vejo algo dentro da tua alma precisando, sabe? Que Deus sabe, trata. E Deus está falando, filha, filho, vou eu curar essas feridas da alma. Porque aonde o homem não vê, aonde a medicina não vê, o teu Deus, ele vê, ele revela, ele vai lá, ele toca, ele cura. E ele te transforma, ele te dá a vitória em todas as áreas da sua vida. Tem áreas da sua vida que Deus está falando assim, a partir de hoje vai andar. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Vai andar, vai fluir, vai florescer e vai prosperar. E Deus vai fazer. Você viveu uma grande conquista, uma grande bênção e uma grande felicidade. Tem dupla honra chegando. Em um cenário que parecia que estava perdido. Em um cenário que parecia que estava, sabe, irmão, sem esperança. Deus está falando, vou fazer florescer. Vou eu trazer esperança. E vou eu colocar as coisas novamente no lugar. Aleluia, eu não sei pra quem que é essa palavra, eu não sei pra quem que é esse mistério aqui. Mas Deus está falando, filha, filha, vai ser rápido. O meu socorro vai chegar, vai ser depressa, vai ser lindo. E se prepara pra contar o testemunho da vitória. Se prepara pra contar o testemunho da tua bênção. Porque Deus já está agindo. Ei, mulher de Deus, homem de Deus, papai. Ele já está agindo ao teu favor pra te abençoar, pra te honrar. E essa peleja, ela não é tua. Essa peleja é de Deus. E Deus está pelejando por você. Pra te socorrer, pra te arrancar desse lugar de humilhação. E teve pessoas aí que desacreditou, né? Teve pessoas que falou que você não era capaz. Mas Deus está falando, o que eu vou fazer vai ser pra surpreender. Porque Deus está te capacitando para viver coisas maiores. Deus está te capacitando para viver o inédito, o surpreendente. O já de Deus vai chegar na tua vida, na tua história. E esse telefone vai tocar. Uma grande vitória vai chegar e você vai ser honrado em público. Porque Deus, ele tem pressa e prazer em te abençoar. Deus, ele tem pressa e prazer em fazer. E ele vai realizar, ele vai completar a obra. Tudo que o Senhor falou que ele iria fazer na sua vida, ele vai fazer. Deus vai te surpreender, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. E ele vai mudar o quadro que você está vivendo. Não existe impossível, não existe causas perdidas. Deus chega hoje pra realizar, pra cumprir. E papai chega aí, pra te honrar na presença daqueles que fizeram você chorar. Declare nos comentários, eu creio, eu vou receber uma grande vitória. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém. Amém? Compartilha. Se inscreve no canal pra receber novos vídeos. Ativa o sininho de notificações na opção toda. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Obrigado.